A maior riqueza que a terra pode oferecer é o desenvolvimento de quem vive nela. E para que a cada dia mais isso aconteça, é que a CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, trabalha há 45 anos. São mais de quatro décadas de dedicação e pesquisa sobre o subsolo da Bahia. Identificando e transformando o potencial dos seus recursos minerais em oportunidades. Tudo isso para aumentar o conhecimento geológico e o potencial mineral do Estado. Além de incentivar investimentos através da iniciativa privada, projetando assim a Bahia no cenário nacional. O vasto acervo de dados e informações geológicas adquiridos pelos trabalhos de pesquisa e prospecção mineral, desenvolvidos ao longo dos seus 45 anos, tornou a CBPM uma referência nacional. Mais do que desenvolver o Estado, uma das maiores preocupações da CBPM é desenvolver pessoas. Por isso, atuamos na promoção de emprego, renda e sustentabilidade regional. Principalmente nos locais do semiárido, onde os problemas sociais afetam ainda mais a sua população. Através do Prisma, Programa de Inclusão Social da Mineração, a CBPM, em parceria com prefeituras, associações e cooperativas, implanta pequenas unidades comunitárias e capacita os micromineradores e artesãos para a produção local e a comercialização de artesanatos, aquecendo assim a economia local. Para conseguir esses excelentes resultados, ao longo desses anos, a CBPM passou por três fases. A primeira foi a busca inicial do conhecimento geológico. A segunda, o desenvolvimento mineral. E a terceira, a consolidação das descobertas minerais. Em 45 anos, foram mais de 480 projetos executados. Sendo 37 de aerogeofísica, em caráter regional e de semidetalhe. Cobrindo 412 mil quilômetros quadrados da superfície do Estado. Totalizando 942 mil quilômetros lineares de voo. E com certeza, todas essas fases têm algo em comum. O seu comprometimento e a sua dedicação no dia a dia dessa companhia. Porque para a CBPM, o crescimento profundo de uma empresa só é real quando ela transforma tudo ao seu redor. CBPM. 45 anos descobrindo novas oportunidades. 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 CBPM. 45 anos descobrindo novas oportunidades.